Isso é aquela que é tudo palhetando, é tudo forçado. Pagou! Massa demais! Ixi! Tornado of Soul, sou nem doido! She Wolf and Raven, massa essa música. Mas eu me lasco. Ah, do Final Fantasy aqui. A gente tem que usar a luz do SP, ó. Bom, passei da SFET mais rápido. E a gente vai com a SFET mais lenta agora. E assim, vai com a SFET mais rápido. E a gente vai com a SFET mais rápido. E a gente vai com a SFET mais rápido. Mas infinal, nossa, fica a diferença. E ele vai com a 12. E aí, vão com a SFET mais rápido. Vamos fazer a segunda taula de FESH, o negócio agora é pegar a FESH dupla. Que música é essa? É a seta estátua do System. Hum, não conheço não. Eu nem muito concentrado. Você joga rádio ou vídeo? Que música é diferente. Isso! Pronto, só não desconcentrar agora. Que cagada! Peguei as FESH dupla e saí logo encarregando com as outras FESHs. É só não vacilar agora. Eu errei o patch na run, mas não tem problema não. Eu saio para o Youtube se eu fizer assim. O negócio é pegar a coisa forte, né? Peguei a FESH! Isso, UFC! Caralho, UFC! Ainda bem que eu não estava gravando aqui. Caralho! Quem está jogando? Esqueci o nome da música. É daquele Silas, sei lá o nome dessa porra. Sim! Seria ou sim? Não. O que ela achou? É a mesma boda. Caralho! We lock a new goal! Caralho! Caralho! We're playing!